E o corpo do designer de interiores, Clautenes José dos Santos, foi sepultado no final da tarde no cemitério da Barra dos Coqueiros. Em meio a dor, familiares e amigos estavam indignados. O cortejo chegou ao cemitério da cidade de Barra dos Coqueiros pouco depois das 5h30 da tarde. Havia muitas pessoas no local, clima de comoção e dor. Antes do sepultamento, momento de reflexão. Familiares e amigos estavam indignados com o assassinato. Clautenes José dos Santos era conhecido por ser um rapaz tranquilo, dedicado ao trabalho e à família. Ele é um menino muito decente, um menino que sempre ajudou as pessoas, sempre foi catequista, sempre ajudou na igreja e sempre foi amigo de todo mundo, solidário. Abalados, os parentes esperam que os culpados sejam punidos. Queremos justiça. Nós não vamos descansar quando houver justiça. Embora não vai trazer a vida dele de volta, mas para que isso não aconteça com outras pessoas. Todo mundo gostava dele, um menino de igreja, ninguém falava mal desse menino, é um filho de Deus. Aí você vê o mesmo pelo enterro, a quantidade de gente que teve, né? E assim, tem que ter justiça, porque ninguém aguenta uma coisa dessa, né? O corpo de Clautenes foi sepultado no final da tarde. E aí a violência não...